Eu tô com essa blusa maravilhosa da Vitória Cândido, que eu já vou mostrar ela pra vocês, tá? Que eu acho que ela deu toda a bosta na roupa. Essa calça aqui é uma calça index, que eu coloquei com esse cinto sobreposto. A jaqueta é uma jaqueta da Morena Rosa. E o sapato é um sapato lindo que eu ganhei da minha mãe nas séries, da Dona Caram. Tá? E a bolsinha é da Zara. Esse óculos aqui, Ray-Ban, é da Fábrica dos Óculos. Vou começar por esse óculos da Fábrica dos Óculos, que é um Ray-Ban. Eu amo esse óculos. Gente, eu tenho esse óculos há mais de ano. E é um dos óculos que eu mais uso, porque eu acho o modelo dele incrível. E assim, mulheres maduras, rejuvenesce. Aqui é uma jaqueta, ó. A cinturadinha da Morena Rosa, do grupo Morena Rosa. E essa calça com a boca bem larga, mais curta, é da Index. Agora vamos à cereja do bolo, que é essa blusa incrível aqui da Vitória Cândido. Como vocês podem ver, ó. Ela tem um babado na manga. Olhem que interessante. O meu cabelo, ó, com esse brilho, é da querida Dani Vilhos. Gente, a Dani vem no domingo, vocês acreditam? Ontem, de tardezinha, quase de noite, a Dani estava aqui para fazer o meu cabelo para hoje. E ela é uma profissional incrível. Ela faz um trabalho maravilhoso. E é muito, mas muito competente e comprometida no que ela faz, tá? A Dani, ela atende no salão, mas ela também, se você precisar, ela vai a domicílio. A Dani, ela vai a domicílio. A Dani, ela vai a domicílio.